Opa galera, beleza? Galera, vou ensinar aqui pra vocês como fugir de rapinheira nas guerras Tipo, você entra lá naquela muvuca de gente lá pra conquistar o território A, B, C, entendeu? Estão ligados a esses territórios? Pois é galera, simplesmente vocês vão ter que fazer isso Vamos supor que vocês estão lá com, vocês estão de mosquete e rapinheira, estão dando bala nos caras Aí tipo, você usa todos os codados das suas skills e não tem mais skill de mosquete galera Você simplesmente faz isso aqui ó, espera a galera chegar, entra na muvuca, deu stun em todo mundo Tacou o foda-se e dale, entendeu? Usou o Fzinho aqui galera, ó Desse jeito aqui ó, estuna todo mundo, eita, usa isso daqui rapidinho Uita, é isso aí galera, tem que ser rápido Só que tiver lá querendo dominar o território X, é só fazer isso Vou estudar todo mundo aqui ó Ai, será que eu consegui pegar esse baú? Só estulando a galera? Eu acho que não hein Caraca, é bicho demais Calma aí, calma aí, calma aí, tô brincando, tô brincando Calma, caralho Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar E acabou Eita, não dá não Estunou todo mundo, entendeu galera? Desse jeito aí ó Você vai lá, entra lá só pra dar um daninho No meio de todo mundo Já aperta o Fzada, desse jeito assim ó Encarando todo mundo e E foge galera É isso aí Obrigado por assistir Quem puder deixar o like aí, agradeço Poder se inscrever também galera Ajuda demais Agradeço de coração mesmo E Quiseram que eu traga mais alguma coisa aqui Só deixar nos comentários que eu trago pra vocês E galera Obrigado Bye bye Opa, e você não quer saber de bye bye não hein Vem cá Vem cá Falou cara Vai embora Valeu galera É isso aí É nóis Tchau Tchau Tchau